70 artistas em trabalhos individuais ou coletivos, com suas ideias e propostas para falar de arte e da realidade. Sabe aquele passeio que você faz para um espaço cultural? Olhando algumas obras, parando em outras? Pois é isso que a gente te convida a fazer. Vem com a gente nesse passeio pela 11ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul. A Bienal de Verdade tem que mexer com as pessoas, ela tem que trazer à superfície os temas mais importantes para nós. A arte tem que ter essa capacidade de provocar, de nos tirar da zona de segurança. Quinta, 10h15 da noite.